Você me esnova porque sabe que eu te amo Meio ignora quando chamo o seu nome Diz que não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mau É que o homem tem um instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou se amar Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não se esqueça que pra sempre vou te amar A bela ingrata não me ama E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão A bela ingrata não me ama E nem sequer me dá atenção Eu vivo sempre suspirando Eu vivo louco de paixão Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer A bela ingrata não tem pena Do meu pobre padecer Eu já cansei de te pedir Eu já cansei de te dizer A bela ingrata não tem pena Do meu pobre padecer Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só que me resta é penar Eu não mereço o teu amor Eu não mereço o teu olhar Eu não mereço os teus carinhos Só que me resta é penar Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste brincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Tenho sofrido tanto, tanto Eu vou-me embora deste brincão Eu não suporto o teu desprezo Eu não suporto essa ingratidão Eu vou-me embora desta terra Quero parar de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu vou-me embora desta terra Quero parar de sofrer Eu vou-me embora pra bem longe Eu nunca mais quero te ver Eu não suporto essa ingratidão 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 Chora, 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 carolinho Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Um coração agulado Não consegue disfarçar Uma dor que dói num peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilha mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Esse logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E vir dar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Eita coisa bonita Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça Não tem gosto nosso amor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim, a minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gostar de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será de minha vida Eu já não sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça Não tem gosto nosso amor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Em nossa casa anda tudo Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça Não tem gosto nosso amor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Nossos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito puxo o carro e vou-me embora Alucinado fazendo o que eu cantar Alucinado fazendo pneu cantar Alucinado fazendo pneu cantar Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça Não tem gosto nosso amor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça Não tem gosto nosso amor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Um dia desses quebro tudo E vamos embora Buscar lá fora quem me ama E dá valor Não quero mais teu amor Não quero mais teu carinho De te amar estou cansado Prefiro viver sozinho Não quero mais teu amor Não quero mais teu carinho De te amar estou cansado Prefiro viver sozinho Ai, 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 pode chorar Olhe para frente e para trás Não adianta olhar Ai, 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 pode chorar Hoje você chora louco Outra em seu lugar Há um ditado muito certo Há um ditado muito certo Do tempo do cativeiro O peitiço sempre vira Por cima do feiticeiro Há um ditado muito certo Do tempo do cativeiro O peitiço sempre vira Por cima do feiticeiro Ai, 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 pode chorar Olhe para frente e para trás Não adianta olhar Ai, 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 pode chorar Hoje você chora Ou por outra em seu lugar Você diz que me enganava Mas com isso não importei Hoje chora arrependida Pois fui eu que lhe enganei Você diz que me enganava Mas com isso não importei Hoje chora arrependida Pois fui eu que lhe enganei Ai, 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 pode chorar Olhe para frente e para trás Não adianta olhar Ai, 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 pode chorar Hoje você chora Ou por outra em seu lugar quintal e para trás Não adianta olhar Em się que as pessoas aolescione Ou por outra em sua escola É o espetára Ou por outra em que as coisas pode achar Ou por outra em dividing e baik Em casa você chegar, não vai me encontrar, me perdoe Na mesa são bilhetes de adeus, dizendo nosso amor já se foi Meu coração não quer mais você, não vou conseguir me explicar Faltou coragem pra te dizer, eu nunca quis te magoar Faltou coragem pra te dizer, eu nunca quis te magoar Quando a gente diz tanta besteira, bate a porta dizendo foi a saideira Joga a chave fora dizendo adeus Quando a gente diz tanta besteira, bate a porta dizendo foi a saideira Estou apaixonado pelos beijos teus Se um dia em casa você chegar, não vai me encontrar, me perdoe Na mesa são bilhetes de adeus, dizendo nosso amor já se foi Meu coração não quer mais você, não vou conseguir te esquecer Faltou coragem pra te dizer, eu nunca quis te magoar Faltou coragem pra te dizer, eu nunca quis te magoar Quando a gente diz tanta besteira, bate a porta dizendo foi a saideira Bate a porta dizendo foi a saideira, joga a chave fora dizendo adeus Mas isso é bom, mas a gente se ama tanto, a gente não desgruda Amor de verdade ninguém derruba, estou apaixonado pelos beijos teus Quando a gente se ama tanto, a gente se ama tanto, a gente não desgruda Bate a porta dizendo foi a saideira, joga a chave fora dizendo adeus Mas isso é bom, mas a gente se ama tanto, a gente não desgruda Amor de verdade ninguém derruba, estou apaixonado pelos beijos teus Valdir Basalvi, tá chegando mais um, sucesso Eita coisa linda Tá pintando um clima Tá pintando um climão Taca fogo na bagaça Deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima Tá pintando um climão Taca fogo na bagaça Deixa ferver o caldeirão Se a coisa tava pra baixo Agora não tá mais não Sanfoneiro puxa o pole Mete o dedo na pressão Porque porró sem sanfone Porque porró sem sanfone é igual caipira sem limão É violeiro sem viola É bota que não tem sola Sem sanfoneira sem sanfone não Sem sanfone não dá não Tá pintando um clima Tá pintando um climão Taca fogo na bagaça Deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima Tá pintando um clima Tá pintando um clima Tá pintando um clima Taca fogo na bagaça Deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando um clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão A mulherada se assanha e vão puxando animação Tem namoro, tem paquera, esse é o clima do bailão Quem não dança bate o pé e quem só curte bate a mão Tem loura e tem morena, tem das grandes e das pequenas Aqui só tem avião Tá pintando o clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando o clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando o clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Tá pintando o clima, tá pintando um climão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Taca fogo na bagaça, deixa ferver o caldeirão Por que chora a mulher tanto assim Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela É a rainha que está no salão Mas tua alma é feia e escura É de pedra o teu coração O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quisestes me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matar seus loucos desejos Também querem seus lábios beijar Não esqueças que a tua beleza Muito breve a orgia da fim Os boêmios se desprezarão Fim darás tua vida assim O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quisestes me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Que te dar uma vida sincera Não quisermos se desprezando o modesto lar Eu te quero tanto Mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto Mas vive com ele é infeliz também Ficar com você e nunca te perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Então deixe dele que eu deixo dela Então deixe dele que eu deixo dela E fico com você Eu te quero tanto Mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto Então deixe de você Então deixe dele que eu deixo dela Então deixe de você Então deixe de você Que eu deixo dela que eu deixo dela Então deixe de você Então deixe de você Que eu deixo dela Que eu deixo dela Que eu deixo dela e fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela e fico com você Eita, meus amigos, dois levantes e um cupado Vamos recordar mais um grande sucesso, eu sou Sidney Lima Fim de noite é madrugada e você não retornou É silêncio, é tudo ou nada, é ausência de amor Novamente vejo as horas e minutos que se vão É meu coração que chora nessa imensa solidão Sem saber o que se passa, eu me ponho a imaginar O teu corpo em outros braços, vejo alguém em meu lugar Passa o tempo e tudo agora, já começa a ter sentido Quem eu amo foi embora, sinto que fui esquecido Tudo foi como eu pensava, fatalmente aconteceu Sei que você não falava, porém nosso amor morreu Hoje sei que fui culpado, só queria te prender Fui um intruso em teu traçado, roubei tempo em teu prazer Só restou-me a saudade, com os momentos que eu vivi Tenho agora a realidade, a mostrar o que perdi Vai em frente, esqueça tudo, que o mesmo eu tentarei E por entre absurdos, saberá se eu não errei Tudo foi como eu pensava, fatalmente aconteceu Sei que você não falava, sei que você não falava, porém nosso amor morreu Hoje sei que fui culpado, só queria te prender Fui um intruso em teu traçado, roubei tempo em teu prazer Só restou-me a saudade, com os momentos que eu vivi Tenho agora a realidade, a mostrar o que perdi Vai em frente, esqueça tudo, que o mesmo eu tentarei E por entre absurdos, saberá se eu não errei Música 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 Nosso amor é um sentimento Que nasceu no coração E me fez assim demente Sem juízo e sem razão Nosso amor é uma semente Que brotou dentro do peito Depois que criou raízes pra matar Não tem mais jeito É volúvio, é sublime Barulhento e silencioso Escapiza e liberta É indefeso e perigoso É de paz e é de guerra Retraído e audacioso Abençoado e maldito Inocente e malicioso Não tem mistério Não é tão sério Nem tudo é espinho Nem tudo é flor Não é melhor E nem pior É diferente É o nosso amor Nosso amor é um sentimento Que nasceu no coração E me fez assim demente Sem juízo e sem razão Nosso amor é um sentimento Que brotou dentro do peito Depois que criou raízes pra matar Não tem mais jeito É volúvio, é sublime Barulhento e silencioso Escapiza e liberta É indefeso e perigoso É de paz e é de guerra Retraído e audacioso Abençoado e maldito Abençoado e maldito Inocente e malicioso Não tem mistério Não é tão sério Nem tudo é espinho Nem tudo é flor Não é melhor E nem pior É diferente É o nosso amor É o nosso amor É pra quebrar Quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando implama É fogo e não dá pra pagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama É fogo e não dá pra pagar A gente briga, se intriga e reclama Depois jura que se ama E acaba tudo na cama Me faz um tempo Me abraça, me aperta Me envolve e me desperta Pra me amar na hora certa Ela me pega Ela me pega, me balança Me sacode Me arrasta, me descobre Debaixo do cobertor Pois não aguenta Tanta paixão violenta Finge, estala e arrebenta E quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando implama É fogo e não dá pra pagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama É fogo e não dá pra pagar A gente briga, se intriga e reclama Depois jura que se ama E acaba tudo na cama Me faz um dengo Me abraça, me aperta Me envolve e me desperta Pra me amar na hora certa Ela me pega, me balança Me sacode, me arrasta Me descobre debaixo do cobertor Pois não aguenta Tanta paixão violenta Finge, estala e arrebenta E quebra a cama de amor É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama É fogo e não dá pra pagar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama De tanto fazer amor De tanto fazer amor De tanto a gente se amar É pra quebrar, quebrar, quebrar a cama Nossa paixão quando inflama É fogo e não dá pra pagar É pra quebrar, quebrar a cama É pra quebrar, quebrar a cama Ao saber quebrar, quebrar a cama Ao saber que você vai embora Toda minha esperança morreu Eu te peço na última hora Que atenda ao pedido meu É o meu coração que implora Um abraço e um abraço Um abraço e um beijo seu Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Vem, vem meu anjo de rosto moreno Tão criança que nem sabe amar Seu sorriso e seu olhar sereno Nunca mais eu irei contemplar Porque me considero pequeno Para o seu coração conquistar Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Adeus, bela e amada criança Eu não posso sentir seu calor Tu serás minha eterna lembrança Causadora da minha dor Vai embora matando a esperança De quem sonha com seu amor Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Vem, vem sorrindo Pelo menos dizer-me um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas dos olhos meus Muitas lágrimas dos olhos meus Muitas lágrimas dos olhos meus